Primeiramente, aoba! E aí, meu chatzinho, como é que vocês estão? Tudo, tudo, live? Hoje eu vim mostrar pra vocês a encomenda que chegou aqui, né? Alguém conhece, chat? Alguém conhece? Esse nomezinho aqui é RH Fantasias, né, chat? Chegou o azul dos roupas que tá faltando do fofão, né, rapaziada? Pedi duas roupas do fofão, uma azul e uma arco-íris com a blusa azul também. Chegou aqui agora e vamos ver, né, chat? Que se veio tudo certinho, né? Vamos ver como é que tá a roupa, vamos mostrar pra vocês também. Vou ver até seu visto, preciso ver ela aí no corpo, né, rapaziada? Chat, direto vocês me pedem indicação de onde comprar roupa, pedaleira e tal. RH Fantasias, não tá sendo patrocinado, né, chat? Óbvio que não é RH, patrocina novas. Mas é um lugar bom, confiável que você não vai tomar golpe e trabalha certinho e tal. E é isso, rapaziada, vamos abrir aqui, vamos ver como é que tá. Iba, chega aí. Vem cá, vamos ver aqui agora, né, chat? Temos que... Vamos cortar isso aqui. Caramba, tá foda, tá difícil, tá difícil. Pera aí, vai dar certo. Vocês vão ver como junto comigo, é a Samsung aqui, ó. Tá pegando o rosto também, né? Tem que tá pegando tudo aí, se não tiver pegando, você vai correr do teu pé. Eu gosto de ver a reação, gente. A reação que é bom. Que aí, se vocês vão ver, né, se eu gostei. Pela minha cara, vocês vão ver, né? Quem assiste minha live, me conhece muito. Então, pela minha cara aí, vai ver se eu gostei. Se eu não gostei dessa coisa. Vamos lá, chatzão, dá pra vir aqui mais ou menos já, hein? Vamos ver. Ó, igual o vídeo da máscara, o olho fechado. Eu vou deixar a minha por último, a minha azul. Vou deixar ela por último, vou ver a roupa da minha irmã primeiro. É isso, gente, ó. Aqui ó, tem uma sapatinha aqui, hein? Essa aqui mesmo? Confere pra mim. Ela? É a sua? Uhum. Ó, mas deixa eu fechar essa caixa aqui, chat. Eu vou botar em cima aqui, eu não posso ver nada, gente. Não posso ver, eu vou colocar essa aqui, o fone. Aí, ó. Eita, chat. Ó, já gostei da costura aqui do F aqui. A costura do F aqui já tá naquela, chat. Vai fazer bonito, né? Não tá aqui, ele é quadrado, né? E luz azul, padrãozinha. Rapaziada, o que vocês acham dessa combinação, rapaz? A da arco-íris aqui, ó, a blusa azul. Comenta aí. Ih, mané. Caiu na faixa aqui, chat. É igual a faixa do Chaves. Vai confundir. Tá, vamos ver a blusa primeiro, que o macacão é mais negócio, né? Então, vamos ver. O melhor chegou pro final, gente. Calma aí, que tu nem... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, gostei, chat. Já, lá, um azul. Um azul brabo, né? Bah. Aí, ó. Isso aqui, igual, lá, chat. Isso aqui é... Tem que ter isso aqui, ó. Ah, minha barata não pareceu pescoção, mano. Entendeu? E é isso. Gostei, gostei. Deixa eu ver aqui, já, só pra eu ver. Mais ou menos. Aqui, ó. Quando você chegar a sua roupa nova, não vai fazer igual o pessoal que faz, não, chat. O zíper é pra trás, hein, rapaziada. Vamos ver. Vamos negoçar aí, ó. Vixe, a roupa é direita aí. Eu vejo os outros, chat. Veste a roupa ao contrário. O zíper fica pra frente, aqui, assim. É, louco. Na hora que... Imagina, ó. Que porra. Que garra, hein, mano. Meu Deus. Mas vamos ver como é que vai ficar no corpo aqui, né, rapaziada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A costura tá boa aqui, chat. Tipo, tem um visto aqui. Não tá apertando o pulso. Lembrando... Lembrando que a roupa ao DRK, rapaziada, eu acho que ela é feita no padrão, mas, tipo assim, se você for menor também, ele faz do seu tamanho. Aí, ó. Não tá apertando aqui. Ó. Vamos ver o tamanho da roupa. Ó. Blusa grande, que isso é coisa boa, porque tem roupa que fica aparecendo aqui atrás aqui, ó. Fica saindo da negócio, né, rapaziada. Mas gostei. Deixa eu ajeitar direitinho aqui. Gostei, tá? Gostei. Aí, ó. Agora é só mexer o macacão e pá. Já vou colocar aqui já, chat, pra nós ver como é que vai ficar total. Agora vamos aqui pra parte do macacão. Chega um bocadinho na papel. Lembrando que essa roupa é minha. É, roupa do meu, né, minha. Eu não vou usar ela pra ver o meu vídeo. Ó. Pode usar, sim. É com o do F aqui. Ih, aqui parece que vai ficar grande, hein, rapaziada. Isso aqui parece que vai ficar aqui em cima, hein. Vamos ver. Vamos ver. Eu confio no RH, RH. Confio em tudo, velho. Eu sei que vai ficar bom. Vamos ver no final da situação, né, rapaziada. Aí, ó. O chat, uma coisa que eu tava querendo ver é isso aqui, ó. Tipo assim, se as pernas da calça ia ficar igual também, tá ligado? Porque às vezes fica... Por exemplo, tipo assim. Às vezes fica desalinhado, entendeu? Tá vendo que aqui, ó. É roxo, roxo, vermelho, vermelho e tal. Tá, pô, tá indo? Assim eu acho doido. Tem umas que fica meio que assim, ó. Calma aí. Meio que assim, ó. Entendeu? Meio que zingirinho, engonçado. Fica meio pago. Fica meio feio. Esse aqui é doido. Esse aqui é doido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A lateral da calça, assim, o magacão. Ó. Aí, ó. Dá pra ver direito, ó. Calça grande, coisa boa, né, gente? Porque é pedalista, tem que ficar pra boa. Ô, vai ficar boa. Deixa eu ver isso aí. Vamos bixer aqui. Ele vai pra trás sem desenho. Vamos bixer aqui. Vamos ver como é que vai ficar, hein, rapaz. Calma aí. Calma aí. Tem que ir com calma. Vai com calma. Porque a roupa é nova, né, rapaz. Tem que a roupa é nova. Tem que ir com calma. Mas você pode usar a roupa também, viu? É nossa. Tá vendo, né, gente? Tá vendo, né, gente? Você não viu o fofão pra essa daqui. Oi, eu quero muito ver minha roupa azul, rapaz. Guarda ali. Guarda aí, porque a azul, a papacinha é mais doida, rapaz. Ó. Aí, ó. Toma, chate. Bom, calma aí. Deixa eu pegar um bonequinho aqui, qualquer um. Pera aí. Aqui fica a coleção. Os dois estão ali porque eu voltei de viagem agora. Tá sem espuma, né? Isso que vai ficar langa. Mas, ó, imagina. Tem. Contou? Essa roupa aqui, chatinha, não é só pra fofão, não, tá? Aí, ó. Calça larga, né, rapaz. Brabo demais. Tá? Aí, ó. Não arrumei direitinho, né, rapaz. Mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Entendeu? Eu não gosto de roupa meio negócio aqui, não, mano. Eu gosto de roupa junto, sonho. Aí, o que eu costumo fazer? Eu deixo a roupa aqui em cima. Porque, né, ele tinha pretinão, né, mano? Eu gosto de fazer assim, depois vai abaixar. Aí, ó. Aí, fica retinho no corpo, tá ligado? Mas, ó. Meu Deus. Mas gostei. Vamos ver agora pro macacão. Vamos ver como é que o macacão ficou. Eu acho que vai ficar grande o negócio. Macacão, quer, mas vamos ver. Confir errado. Deixa eu ver. Aí, sapatizinho aqui, vem aqui, vem. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem um treco. Tem. Vem aqui. Vem aqui. Eu acho que era pra ter um botão aqui, hein. Eu acho que o RH esqueceu de botar o botão, mano. Temos que ver. Temos que ver legal lá. Comer lá. Cs mesmo, hein, chatzão. O que vocês acham? Aqui, ó. Eu acho que era pra ter um botão aqui. Aqui, você acha, hein? Será que vai ter um botão aqui? Eu acho que o RH fica meio par, né? É um botãozinho aqui, ó. Mas o RH também dá. Não se ajusta o tamanho que você quer, ó. Aí, também tem isso, né? Também tem esse ponto que eu não... Eu não percebi. Mas o RH fica com um nó aqui. O botão... Ah! Rapaz, eu lembrei agora. Eu acho que ela vem assim mesmo. Agora que ele vai começar a colocar o botão nas roupas. Eu lembrei que ele postou nos stories lá, ó. É, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Mas então quem vai comprar, provavelmente já vai vir com o botão. Não vai precisar de dar um nozinho aqui, ó. Mas eu, particularmente, vou colocar assim um botão aqui. Porque eu acho que fica melhor, né? Tanto pra vestir e tal. Pra não ficar amarrado aqui, né, rapaz. Mas lembrando que se você comprar agora, provavelmente já vai vir com o botão. Porque agora ele tá fazendo. Ele postou nos stories. Agora que eu vi. Aí, chat, ó. Até que não ficou não, rapaz. Eu achei que ia ficar grande. Até que não. Ficou a Laurinha. Ó. O Roupinha ficou brava, rapaz. O que vocês acharam? Comenta aí. Lota de... Ó, o telefone em pé aí pra você. Cabeça de pilha. De lado. Aí, ó. Aí, rapazada. O que vocês acharam, mais ou menos? Bah. Que nota que vocês dão pra roupa aí, chat? Ó, tá balão, ó. Bah, gostei, gostei. Gostei. Dá balão pra você ficar balãozinho. Tá balãozinho. Tá balãozinho. Ô, quando eu começo a fazer isso, eu já imagino o Joe Guedes, mano. Tá ligado? Falando Joe Guedes, eu tô dando assim igual o... Ô, Joe Guedes. Eu sei que você assiste o vídeo. Eu começo a não sair igual o Tom, cara. Tu mais... Aí, ó. Quem que é Joe Guedes? Hum. Eu ia pressar um streamzinho e tem um canal no YouTube também. Hum. Eu começo a não sair... Eu começo a sair igual ele às vezes, mano. Bom, tá, bicho? Bom, tá? Ô, Joe, fala aí. Passa vídeo aí, cara. Tá, tá? Passa mais um vlog aí, cara. Você vai ficar uma louca, né, rapaziada? Vou jogar aqui. Já de boa, bicho. Chega agora aqui. Ah. Vamos ver a outra roupa, gente. Eu vou aparecer sem essa blusa aqui já, hein? Calma aí. Ó. Ah, bicho, bicho. Eu já troquei de roupa aqui. Rapidão. Chega a pagar o biscuit. Agora a gente vai... Ih, mano. Esqueci na faixa. Mas é uma faixa padrona, rapaziada. Só um zão pela de pano e vá. Esqueci do... Esqueci, não. Ah, do meio, pá. Vamos ver agora a roupa azul, que é a roupa mais esperada por mim, gente. Mano. Eu só comprei essa roupa por causa do Kelvin 9, certo? Porque ele usa uma roupa azul também. Só que eu não queria a azul estrelada, tá ligado? Eu queria uma roupa, uma azul diferencial e tal. Pra eu pegar essa azul aqui, gente. Vocês vão ver comigo. Chega mais pra perto. Minha cara e a caixa, hein? Chate, é a mais esperada por mim, mano. Chate, eu não vou ver, mano. Eu não vou ver. É aqui, Chate. A roupa oficial do fofão do entretenimento, né, rapaziada? Poxa, meu fofão do fofão do entretenimento. Tô com o olho fechado aqui, porque... Calma aí, aqui tá o F, Bisqueira. Sim. O F aqui? Não é. Chate. Ah, muito bonita, cara. Poxa, olha esse azul. Ah, uma faixa branca. Não. Quando eu estiver dançando agora, vocês vão ver eu dançando igual o Kelvin Lopes. Ah, quer saber, não. O Kelvin Lopes agora tá na pista. Se estiver de fofão, Kelvin Lopes. Se estiver de Chaves, Diogo Guedes. Porque não tem culpa, né? Não tem culpa. Faixa branca, né, rapaziada? Eita. Eita o tamanho da faixa, mano. Dá pra dar três voltas aqui. Não, porque eu tomei gordinha, né? Mas se tiver uma minha melóia, dá pra dar uns três. Vamos ver. Faixa padrão, né, rapaziada? Você já sabe, né, pá? Vamos ver agora a culpa, né, rapaziada? Eu comprei tudo igual, né, Chate? Pô, não é por nada, não. Não é por nada, não, mas... Oxi. Pô, Chate, olha isso, mano. É letra de música, né? Olha aí, ó. Pode pegar, deixa eu ver. Letra de música aqui. Bá. Azulzinho, padrãozinho, bonitão. Que seba, parecendo pijaminha, né, Chate? Tá ligando? Ó, aqui, ó. Lembrando, o zíper sempre vai pra trás, no lugar de puxar a blusa. Vamos ver. Vamos ver como é que não vai ficar de pofão. Vou buscar até o pofão ali pra mexer, que eu fiquei empolgado. Vou colocar a máscara pra vocês verem também como é que vai ficar. Ó, aqui é padrãozinho aqui, ó. Olha isso aí, você vai dar pra ver. Só puxar o zíper pra cima e feio. Já era. A blusa tá pronta. Vamos ver agora o magacão, Chate. Toma, Chate. Toma, tá? Oi, chate. Ó, aqui é o Vinópolis tá na pista. É o Vinópolis tá na pista. Chate, eu só comecei... Eu não... Antes eu não gostava de... De roupa negócio, Chate. Combinando com a blusa, combinando com a calça. Aí depois eu ouvi o que é o Vinópolis, Chate. Eu falei, ah, não dá, não. O próximo, pra quem não saiba, é o Fofão da Trembalada, tá, rapaziada? Acho que vocês não vão conhecer. Mas ele é o Fofão da Trembalada 2, hein, Chate. E ele, pra mim, mano, é um dos caras que mais dançam de Fofão, tá, rapaziada? Ele, o J.P. Pedro, lá, ó. J.P. João Pedro. Eu não sou um deles, né, mano? Não é o Fracão 2. Vocês vão ligar quem que é, né? A tarifa, esse tremzinho, conhece todo mundo aí. E eles são lindas demais, por favor, rapaziada. Tá louco. O jeito que eu quero cabelo, é cabuloso, Chate. Temos que ir assistir pra prender, né, rapaziada? Vamos mexer aqui. Eu vou um cuidado assim, Chate, porque tá ligado, né? Só porque é novo. Não é porque é novo assim. É quase que um negócio, hein, cuidado, hein, cuidado. Cuidado, tá, ó. Eu não gosto do padrão. Peraí, Chate, uma coisa que eu acho que muitos de vocês não sabem, né? Blues 3, você coloca para nem dar cueca, hein, rapaziada. Para não ficar saindo pro lado, tá ligado? Pra prender bem. É, ó. Você prender bem e bate. Aí, ó. Eu coloquei a brilha de shorts, nem que eu tô de shorts. Coloca aqui, ó. Entendeu? Porque aí, quando você levantar assim, ó, a roupa meio que trava e não fica saindo pra fora da blusa. Entendeu? Pega o bizuinho. Pega o bizuinho, Chate, que vai abrir o tutorial. Chate, ó. Já começa aqui, já. Já começa aqui, ó. Ó, aqui joga cabelo pra... Calma aí, segura. Calma aí, Chate. Calma aí, calma aí. Aqui também não vem com botão, né? Aqui é... Aqui é... Comprovou que no... Sistema de regulagem. É, sistema de regulagem. Não vem com botão mesmo. Mas eu vou colocar nas duas roupas, Chate. Essa aqui eu vou colocar um... Sei lá, que cor. Branco, não sei. Vou ver, vou ver, vou ver. Vamos ver. Chate, essa parte que eu achei muito alta, né? Essa parte aqui, ó. Deixa eu não... Não fica muito em cima, sei lá. É só deixar folgadinho, gente. Você tinha deixado aí agora. É mesmo. Tem... Mas é bom deixar assim, Chate, ó. Fica mais doido, tá? Tá. Deixar no esticado, sempre fica feio, né? Aí, deixa assim, deixa assim. Deixa eu dar um... Um tracinho aqui, rapaziada. Só pra não negociar, né? Vai ficar bom aí. Qualquer novo que você lhe dá aí, já tá bom. Só faz o seguramento. Aí, ó. Toma. Ô, Chate, ó. Na moral, rapaziada. Na moral, pra mim, é uma das sopas mais duras que tem, né? Aí, uma das sopas mais duras que tem. Ó. Mas você manda ali pra mim? Eu acho que eu tô te falando lá. O Joe Guedes é lá. Daí, daí, daí. Chate, vamos buscar o fofão ali. Colocar o fofão. E a nuveira também. É pedaleira não, porque tá meio suja. Eu não sei, Chate. Eu vou ver ali se dá pra colocar pedaleira ou não. Mostrar pra vocês como é que vai ficar a roupa toda completa. Mas desde já, gostei demais. Valeu, RH. É nóis. E vamos ver o fofão, rapaziada. Calma aí. Vamos ver, hein? Rapaziada. E assim ficou... Calma aí que tá... Me pá. E rapaziada. E assim ficou o fofão com a nuveira e a roupa, né, rapaziada. Gostei muito pra mim. Combinou demais o vermelho com o azul, né, rapaziada. E meio diferenciado. Parecendo pijaminha, né, rapaziada. Mas, pô, da hora demais. Olha aí. Não consegui colocar a pedaleira, Chate. Mas, aí gostei muito, Chate. Comenta aí que nota que vocês dão pra essa roupa, hein, rapaziada. Pô, na moral, gostei demais. E é isso, rapaziada. Oxi, tá louco. Já vai começar já aqui, ó. É um piloto de balançar o cabelo. Não vou balançar o cabelo por causa do computador, né. Porque vai que dá merda. Mas, é isso, rapaziada. Finalizando o vídeozão por aqui. Obrigado quem assistiu. Deixa o likezão aí. Se inscreve. E comenta aí. Fofão de pijama, Chate. Comenta fofão de pijama. Que eu vou dar um coraçãozinho e responder aí. Quem que assistiu até aqui, hein, rapaziada. Obrigado por tudo. Vocês estão incríveis. E até o próximo vídeo, gente, Chate. Valeu e fui.